Bem-vindo de volta ao gameplay de Borderlands 2, tentando zerar o jogo. Como vocês lembram, ou se vocês não viram no último vídeo, o Brick foi quem eu acabei de encontrar, o B10 do Borderlands 1. E agora vamos ver o que a gente vai ter que fazer com ele. Eita! Eita! Caralho, Brick, você ganhou uns cortes novos aí, viu? Eu acho que eu vou ter que ajudar o Brick, porque alguém vai vir atacar ele, provavelmente. Oh, filhada puta! E o Brick ainda é o valentão de sempre, dando porrada em todo mundo. Caralho! Tá certo, vamos lá então. Quebra esses filha da puta! Eita! Esse aqui é novo. Não é que é uma bosta. Filhas do Rage? Toma! 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 O robôzinho de merda! Toma, robô de merda! Agora eu sou realmente um bandido, né? Que eu não era até agora, mas é... Foda-se. Toma! E agora, Brick? Beat down city! Population, you! E agora, Brick? Oh, fuck! Toma lixo! Vem seus robôzinhos lixo de bosta! O cara acabou minhas balas, isso nunca é uma boa. Eu não tenho bala de bazuca? Muito bem, sniper eu tenho. Robô trouxa! Oh, fuck! Ah! O Mordecai tá aqui também? Mordecai, ajuda aí, bro! Será que eles vão liberar os personagens do Borderlands 1 pra ser jogáveis no 2? Ia ser uma jogada e tanto. Porque, mano, os personagens do 1 são míticos, né? Agora eu não entendo porque que os campeões do 1 perderam e os campeões do 2 estão, tipo, fazendo a limpa, fodendo a porra toda. Acho que eles precisavam de um idiota pra se matar por eles. Pode ser. Só, pega esses outros por lá. Sim, o culto de mercadilidade foi levado das mãos de 10 aventuras. Oh, fuck! Fuck quanto mísseis nessa porra. Quebra, Bricky, quebra! Na verdade, o Bricky também é um Vault Hunter, né? Será que ele sabe disso? Porra! Certo? 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 Ah, qual é? Porra! Ele podia ter morrido pra mim, velho! Ah, que sacanagem! Vamos lá então, voltar, pra que eu morri. Mas o que é que tá me atirando? Esses buzzards não são do Brick, velho? Porra, não sobrou... Ninguém, quem sobra tá atirando em mim, velho. Eu não quero uma granada com radios, eu quero uma granada com dano. Pra isso que você é a porra da granada, filha da puta. Haha, isso foi divertido. Um trabalho ruim hoje, slab. Eu vou te encontrar no Sanctuary. Oh, e só que você sabe, meus slabos provavelmente serão... Eu não sei. Como se eu me sentisse mal por matar um monte de otário. Mano, me bateu, velho, pediu pra morrer. Essa é a regra. Essa é a regra. Se eu perder um de shield, velho, tá fudido. E mesmo se eu não perder nenhum de shield, também tá fudido. Você quer me fazer as quests do modekai pra ganhar Sniper? Você quer me fazer as quests do modekai pra ganhar Sniper? Oh, oh, desculpa, é bom ter você de volta, Brick, bom estar de volta, e beijar os outros, sério? Ok, uma bazuca com um dano fodido de fogo, ou um shield fodido, não, uma bazuca Para ser honesto, eu não tenho ideia de como entrar por uma porta tão antiga É simples, sequestramos o Jack Onde eu vou ouvir essa coisa? Desculpe interromper, mas nós temos pouco tempo. Volte para a cidade de oportunidade. Para brechar a porta final de minhas cembras, você vai precisar ser Jack. Isso significa passar um bio-scan e falar uma palavra em sua voz. Se você puder matar um dos dois de Jack em oportunidade, eu posso te levar por essa porta. Muito como eu odeio você ouvir ela, Angel é o melhor que você tem. Eu já sei não de acreditar ela, mas... Fique cuidado. E aí, Sam? E aí, Brick! E aí, Brick! E aí, Brick! Agora, eu posso pegar um carro? Porque ficar andando não tá... F***i... Cara! Se eu sozinho... Vai ter essa... Porra! Por que que cara não conseguiu invadir antes, velho? Olha só, para quem não assistiu nenhum dos trailers do jogo, do gameplay antes do Borderlands 2 ser lançado. O gameplay foi dentro da Cidade da Oportunidade, que é exatamente onde eu sou. Vamos ver o que eu acho por aqui, então. Bom, eu espero já estar quase zerando essa coisa. Caralho, essa cidade é grande, velho. Ah, vixe, não tem ninguém. Para que você tem uma cidade e não tem ninguém morando dentro dela, filha da puta? Tá, falecido demais. Tá certo, eu me fudi. Não vai dar para matar ele assim. Caralho, o shield dele reseta do nada. Tá certo. Não tem problema, velho. Eu vou quebrar ele dessa vez. Porra, voltei daqui. Vamos lá. Como vocês estão vendo, eu estou com um pouco de sono ainda. Eu dei muito tarde para caralho, acordei cedo por algum motivo idiota. Deixa eu achar essa porra desse coino. Caralho, olha aquela estrutura. Cadê a porra do coino do Jack? Cadê a porra do coino do Jack? Caralho, chamei atenção de novo. É você, né? Tá fugindo. Só pode ser. Cadê? Oh, I gotcha. Toma a bazucada então, seu porra. Tá legal tomar a bazucada aí, ô? Seus porra. Ahn. Ahn. Parte do Alt of Famo, você não entendeu a arma. Tá certo, tá certo. Calma. Porra. Pronto. Pega com uma razão. Não estou com uma razão, mas não estou com uma razão. Não estou com um cara. Pode ser. O que você está construindo uma metropolitana de um abandado e infestido em Wastelander? Eu não entendo, senhor. Claro que você não, porque você sabe que algumas pessoas aqui no planeta ainda creem em suíso superstições. Como anjos, demônios e anteriores alienígenas. Nós gostamos de chamar eles de fantasias. Sim, isso vai funcionar. Se eu puder um pouco mais de samples do Jacks Morse, eu posso fazer um botão de voz para você. Você precisa ter mais de samples de voz dos outros kioscos. Não, não, porra. Vem cá, robô. Isso, valeu, robô. Não dá pra entrar aqui. Dá a volta, sei lá, corre! Ai! 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 Olha, pelo jeito esse vídeo vai demorar um pouco mais Eu não vou parar no meio da quest pra, sei lá, pausar a gravação e continuar depois Então, vamos ver quanto tempo vai durar isso aqui E eu tô meio perdidinho agora Só ficar escuro Vou subir aqui de novo Volta pro meio da cidade Volta pro meio da cidade Vai escorrendo O cara era uma caixa humana? Vou dar o vou, vou roubar essa arma Trouxa O meu Deus sou! Oh! Toma! Ha ha! Você sabe o que suas mamães e dadas deram para que sua família possa viver uma oportunidade? Literalmente nada! Sua família está pagada por estar aqui! Eu sou o que alimenta e protege todo mundo! Você nunca acusou todos os parentes! Mas nada mais! Ah tá! E é isso aí galera! Bom, esse vídeo vai ficar por aqui! Olha, eu tenho um amigo jogando! Pois bem! Eu já passei do meu tempo de vídeo com certeza! Mas o vídeo vai ficar por aqui! Depois que eu peguei todas as partes de vídeo que eu tinha que coletar do Jack! Provavelmente no próximo vídeo! Ou depois do próximo vídeo! Eu já vou estar chegando perto de finalizar o jogo! Estamos no final galera! E é isso aí! Se você quer ganhar uma aqui de CSGO na Steam! Se inscreva aqui em cima! Curta a página do Facebook! Que assim que a gente chegar em 150 likes! Eu vou estar sorteando aqui! No canal! E é isso aí! Até a próxima! Tchau!